Olá, após dois dias fora desse universo, desse mundo virtual, eu e o meu louro Arlindo aqui, estamos de volta com o nosso Sol a Poesia nos salvará do Febeapá Nacional. Mas hoje é um dia que eu vou homenagear aquela que é mais linda da minha vida, aquela mulher da minha vida que tem meu amor para sempre. Hoje, a minha, a sua, a nossa amada, completa 467 anos. Foi num 25 de janeiro de 1554 que um grupo de 12 padres jesuítas liderados por Manuel da Nóbrega e José de Anchieta subiram àquele montanha gigantesca e começaram a obra do colégio dos jesuítas, criando assim a povoação de São Paulo de Piratininga. A nossa sampa desvairada, xingada, odiada, tolerada, amada, apaixonada, radiante e luminosa. Muitos acham sampa a cidade mais feia do mundo. Outras, como eu, a mais linda. A mais linda é aquela sampa de todos os lugares, é aquela sampa das festas da moca, da festa do bexiga da quiropita, do bar da brama na esquina da São João Capaulista, daquelas esfirrarias ao lado do campo dos juventus. Maravilhosa, o melhor clube do Brasil. Olha, sampa de todas as raças, de todas as cores, retratar em poesia, no cinema, em versos, nas suas poesias concretas, na sua vidatura. Mas hoje, para homenagear essa nossa amada e pelos seus 467 anos, eu vou ler um poema, uma canção de quem mais soube traduzir sampa, que foi um baiano chamado Caetano Veloso. Alguma coisa acontece no meu coração que só cruza a Ipiranga e a Avenida São João. é quando que eu cheguei por aqui e eu nada, nada, nada entendi. Da dura poesia concreta de tuas esquinas, São Paulo, da deselegância discreta das tuas meninas, sampa desvairada. Ainda, não havia, para nós todos, Ritali, a nossa deusa do rock. Ritali, a sua mais perfeita tradução. Alguma coisa acontece mesmo no meu coração que só cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Quando te encarei, São Paulo, frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que narciso como eu acha feio o que não é espelho e a mente apavora o que ainda não é mesmo o velho. Nada do que não era antes quando não somos mutantes. E foste, São Paulo, um difícil começo. Afasto o que não conheço. E quem vende outro sonho feliz de cidade aprende depressa a chamar-te, sampa, de realidade. Por quê, sampa? És o avesso do avesso do avesso do povo oprimido, sampa, nas filas, nas vilas, nas favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas todos os dias. da feia fumaça que sobe e apaga as nossas estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos, de espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva, panaméricas de áfricas utópicas, túmulo do samba, mais possível o novo quilombo de zumbi. E os novos baianos, sampa, passeiam na tua garoa e os novos baianos te podem curtir numa boa e todos nós, eu, tu, eles, nós, sempre, sempre te curtiremos numa boa. Feliz 467 anos, Sampa, minha paixão armada e desvairada, um beijo no seu coração imenso, Sampa. Heavens, desvairada, amém, Obrigado.